Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Tá tudo bagunçado aqui, acordei agorinha com o moço que veio trazer encomenda aqui pra mim que eu comprei um cartãozinho de memória aqui, porque agora eu quero tirar fotografia, né? Então, comprei um cartãozinho de memória só pra deixar na máquina fotográfica. E acabou que ele chegou aqui 9 horas da manhã, eu tava dormindo, ele deu umas batidas fortes na porta, aí eu abri correndo, sabe que você sai muito assim, sem saber o que tá acontecendo? Falei, meu Deus, acabou o mundo, eu caí numa bomba, o que que tá acontecendo, né? E aí fui lá, peguei encomenda, falei, bom, já que eu já acordei, tomei um banho rapidinho aqui, falei, vou dar uma volta, quero ir lá na biblioteca pública que eu acho que dá pra pegar livro emprestado, quero ver se eu pego um livro em inglês pra treinar a leitura, né, gente? Porque eu sou muito preguiçosa, né? Então, eu tenho que estudar, mas não tô me dedicando ainda o tempo que eu deveria me dedicar, né? Então, desse jeito, não aprende, né? Então, eu vou dar um pulinho lá na biblioteca, ver se tem algum livro em inglês, se pode trazer como que é o sistema de fazer o cadastro lá, porque eu sei que no Brasil a gente faz um cadastro, pode trazer o livro pra casa, né? Aqui já não sei dizer como é que é. Então, bora lá que eu vou filmar. E aquela região, ela é bem bonitinha, eu quero ver se eu filmo também ali o Museu dos Descobrimentos, que é do ladinho ali da biblioteca. Vamos ver se dá tempo, né? Porque eu acho que eles fecham aqui um pouquinho antes do almoço, e ver se dá tempo de filmar lá. Então, bora lá dar uma passeadinha aqui em Belmonte. É, eu comecei a fazer umas fotos, porque eu vi um site que tem pra vender as fotos, né? Ai, que dia lindo, gente! Só que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Sair com a máquina fotográfica e filmar ao mesmo tempo, conversando com vocês. Eu faço uma coisa, eu faço outra, né? Então, eu vou deixar um dia pra sair filmar pra vocês, e um dia sair fotografar, porque... Porque eu não consigo, se eu sair com a máquina aqui, ó, pendurada, uma é que ela é pesada, né? E outra é que não dá pra conversar e fazer fotografia ao mesmo tempo. Ou eu filmo, ou eu faço foto. Eu ia vender aquela máquina, acho que eu tinha comentado aqui, é um vídeo pra vocês aqui, que eu queria vender a máquina, né? Mas Deus sabe o que faz, né? Porque agora, nessa quarentena aqui, eu tô estudando mais a fotografia, e tô vendo aqui uma perspectiva de tá trabalhando com fotos aqui, porque dá pra trabalhar tanto com viagens pra vender a foto na internet, quanto também depois, na hora que eu estiver bem... fazendo fotos legais mesmo, poder fazer com as pessoas também, né? Fazer foto artística, foto de book, foto de pessoas mesmo, que queiram fazer um book, um álbum pra elas. Posso estar fazendo isso, acho que tá contra o sol, né, gente? Então, eu gosto, mas sempre gostei de fotografia, mas também nunca me dediquei o suficiente. E agora eu tô vendo que é uma área legal, que mexe, assim, com ajuda na autoestima das pessoas, e é uma área gostosa, porque a minha área de saúde, ela é uma área boa também pra eu desenvolver uma atividade profissional, que seria acupuntura, reiki, toda essa parte aí de terapias complementares, mas aí você lida com muito sofrimento, né? E eu já saí, vou parar aqui um pouquinho na sombrinha, eu já parei com essa parte de... Bom dia! Eu já parei com essa parte de farmácia no Brasil, eu já parei com essa parte de farmácia no Brasil, porque é muita dor, né? A gente acaba lidando com muito sofrimento da pessoa, e eu acabava ficando doente também, porque você acaba se envolvendo, né? Querendo ou não, você se envolve ali naquela situação que a pessoa tá vivendo. Então, eu acabei não querendo mais trabalhar com a área da saúde, apesar de eu ter bastante conhecimento, ter bastante formas de estar ajudando as pessoas, mas não é uma área que eu queira mais estar desenvolvendo uma atividade. E a fotografia já muda, porque eu vou ajudar as pessoas de uma forma artística, de uma forma que ajude na autoestima delas, e também elas vão poder aí se sentirem melhores. E a pessoa, quando ela tá mais feliz, ela acaba automaticamente tendo uma saúde melhor também, né? Então, eu falo que Deus sabe o que faz, porque se eu tivesse vendido a máquina, talvez eu não conseguisse comprar uma outra na qualidade que ela tem. Tenho duas objetivas boas aí, que dá pra começar um trabalho. Então, eu acabei que eu tô me dedicando também a foto. E eu tô vendendo, então, essas fotos na internet. E eu tô vendendo, então, essas fotos na internet, e treinando com isso também aí, pra poder depois estar desenvolvendo um trabalho com pessoas. Então, eu vou filmar aqui pra vocês, vou subir essa ruazinha aqui, e vou lá na... Eu tô falando com vocês isso aqui, não tem nada a ver com o que eu tô indo fazer lá agora, né? Na verdade, eu tô indo lá na biblioteca pra pegar um livro, porque eu quero começar a ler em inglês, pra treinar um pouco o meu inglês, porque como eu quero viajar a hora que acabar essa pandemia, eu quero dar uma viajada, quero ir também pra Inglaterra, que eu não conheço ainda, que depois do ano que vem parece que vai ser mais difícil, as pessoas que não são aí da comunidade europeia tá entrando no país, visto, aquela coisa toda. Então, quero ver se eu aproveito aí antes de 2021 pra lá. Vamos ver se vai dar, né? Só que pra ir pra lá, eu preciso saber pelo menos o mínimo do inglês, né, gente? Pra eu poder pedir um supermercado, um dar licença, um desculpe, um bom dia, muito obrigada. Eu preciso, claro que é isso daí, eu sei, né? Mas eu preciso ter o mínimo de conversação aí necessária pra ter uma convivência lá no tempo que eu ficar passeando, né? Porque também pra você viajar e não falar com ninguém, e só ficar olhando os prédios, pontos turísticos, não. Não é uma coisa gostosa, né? Pra minha viagem, ela é gostosa por estar conversando com pessoas que não é da mesma cultura, que tem um diferencial pra trazer pra minha vida. Então, eu vou lá agora ver se eu consigo esse livro de inglês. Vou virar a câmera aqui, porque eu tô falando com vocês, vocês estão só vendo a minha cara, e ela... Então, tá muito boa hoje, né? Vamos lá. Bom, a biblioteca fica aqui, gente. Olha que bonita. Aqui, na verdade, aqui é o Museu do Descobrimento, né? Olha que coisa linda. Já fica... Agora eu tenho dois olhares, né? Eu já fico olhando aqui pra vir fazer umas fotos nessa escada. Olha que linda. Ai, meu Deus. A foto também é uma coisa legal, porque ela eterniza, né? O momento. O vídeo também traz informações, mas a foto, ela é mais romântica, eu acho. A foto bem tirada, ela é... Ela eterniza o momento de uma forma artística, né? É claro, gente, que eu ainda tô aprendendo, né? Ainda tenho muito o que aprender a fazer um... Fazer um... Umas fotos legais. Aí, ó. Já fico vendo isso aqui, ó. Olha que foto bonita aqui daqui. É que eu quero vir com a máquina, né? Porque se eu vier só com o celular, Apesar do celular ter uma boa resolução, E aí, esse site que eu tô vendendo, Eles também aceitam foto de celular, Mas a foto feita na máquina profissional, Ou semiprofissional, que no caso é a minha, Com objetiva, que tem jeito de trabalhar toda ali A exposição da luz, tudo isso, Ela acaba ficando mais bonito, né? Então, por isso que eu não vou fazer foto com o celular. Eu quero me especializar em fazer foto com a máquina mesmo, Que depois que eu tiver bem legal mesmo, Comprar uma melhor, né? E melhorando pra poder fazer um trabalho legal. Bom, vamos aqui na biblioteca, Ver o que que precisa. Você acha que não vai poder filmar lá, né? Mas vamos ver. Tô tagarela, né, gente? Hoje, ui! Às vezes eu... Aqui é a entrada da biblioteca. Olha, gente, que bonita! Vou ver se eu abro, amplio a visualização aqui. Pera aí. Olha, aqui dá pra ver melhor, tá vendo? Olha que prédio! Vou até atravessar de rua aqui. Olha que prédio fantástico! Ah, esqueci a máscara em casa! Não acredito, viu? Que saco! Não vou nem entrar, esqueci a bendita máscara. É, gente, frustrada. Eu vou voltar lá, mas acho que não vai dar tempo de vir pegar aqui, viu? Que merda, viu? Ah, esse negócio desse negócio de ficar com máscara também já tá enchendo o saco, viu? Ficou perdão da expressão. Não aguento mais, cá. Bom, vou andar um pouquinho, né? Senhor, que oração agora, por gentileza? Hoje. Muito obrigada. Não vai dar tempo de voltar, gente. Já é 11 horas. Acho que a biblioteca fecha meio-dia. Bom, acho que dá, sim. Vamos lá. Eis a... Eis a... Eis a... Eis a... Eis a... Eis a... Essa aqui tinha que deixar dentro da... Da minha bolsinha. Eu sempre deixo. Sempre que dessa vez eu saí, cheguei em casa, tirei ela de dentro da... Da bolsa. Eu acho que tirei ela, joguei no sofá. E hoje acabei esquecendo. Vamos ver se dá tempo de voltar, pelo menos, na biblioteca. Pra pegar a informação. Ai, gente do céu. Então, eu mandei bastante já foto aqui da região lá, sabe? De 100 fotos foram aprovadas, acho que 47. Ou 49. Eu achei que até tô com o início de aprovação bom de fotos lá. Porque eu não sou profissional, né? Tiro uma foto amadora. Dou uma melhorada só rapidamente ali na coloração, na exposição. Mas coisinha bem amadora mesmo. Agora, vamos ver quanto tempo que vai começar pra vender as fotos, né? Que ganha centavos de dólar. Que nem o YouTube, né, gente? O YouTube também é um trabalho aí de formiguinha, né? A não ser que você cresça o canal pra poder tirar. Tem gente que tira uma renda boa do YouTube. Mas meu canal é pequeno, né? Então, ele dá, assim, muito pouquinho. Acho que é o máximo que eu já consegui tirar. Mas demorou pra caramba ali. Foi 400 dólares. E quando transfere pro Banco do Brasil, acaba comendo metade de imposto, né? Do dinheiro. Mas não foi 400 dólares num mês, né? Tem gente que ganha 400 dólares num mês. Pra mim, se eu tirasse isso daí do canal... Meu Deus do céu! Eu tava louca de feliz. Mas não dá, meu. Minha renda do YouTube é muito pequenininha. Até que cresça o canal. Se é que cresça. Por isso que eu falo. Eu faço mais porque eu gosto. Não é que bonito, gente? Faço mais porque eu gosto mesmo, né? Então, aí, o que eu tenho mandado de fotos lá... Que agora meus olhares é mais pra fotografia, né? Apesar de eu sair com vocês aqui. Eu tô filmando de novo o mesmo canal. Mesmo... Ai, que belezinha. Tô filmando aqui o mesmo caminho que eu fiz. Então, gente... Eu gosto de... Eu gosto de filmar também. Mas agora eu tô com o olhar tanto pra vídeo, pra conversar com vocês, quanto pra foto, né? Porque aí eu quero... Eu fico vendo locais que dá pra eu voltar e fazer fotos legais pra mandar pra lá. Porque quanto mais foto tem, mais possibilidade de vender, né? Então, eu vou desligar aqui de novo. Porque aqui nós já passamos, né? Nessa ruinha. E vou ligar lá na biblioteca, ver se eles vão deixar filmar lá dentro, tá? Bom, voltamos, gente. Muito bonito esse prédio. Vamos entrar... Ah, fechada! Ou não? Vou tentar... Ai, olha, gente. Coisinha mais rica. É... Vamos tentar subir aqui, né? Pra ver. Olha, gente. Que prédio mais lindo. Vamos ver se tá aberto. Tá fechado, eu acho, hein? Meu Deus. Uso obrigatório de máscara. Espaço inteiro das nove e meia de meia pra tá aberto. Ah, tá aberto, gente. Vai deixar por minha máscara. Aqui, peraí. Ui! Deixa eu fechar aqui. Não pode filmar. Bom, gente. Aqui, então, não pude pegar o livro porque tem que comprovar a residência. Olha que graça, gente. Tem que comprovar a residência, né? Então, vou ter que esperar mesmo renovar minha residência pra vir fazer meu cadastro. Eu vou passar já por aqui, que tem o museu aqui dos descobrimentos, que já entra por aqui, ó. Já fico imaginando pra fazer, ó. Fazer umas fotos aqui. Ver se eu acho alguém que queira vir fazer de modelo pra mim aqui. O que é isso aqui? Pezinho de que fruta será? Ai, que bonitinha, gente. Será que é alguma frutinha esse? Entrada pra cá, ó. Muito bonito tudo. Ai, que prédio fantástico, né? Ai, que calor. Vamos ver lá. Vamos ver, vamos ver a entrada. Olha que lindo, gente. Já fico imaginando umas fotos aqui, hein? Ai. Porque a coisa que agora tem que tudo fazer com máscara, né? Credo, viu? Que coisa mais chata isso. Não sei se vai poder filmar lá dentro também. Perguntar, né? Será que eu tô na entrada certa? Ou que eu deixo tudo aqui? Que não é? Porque é saída, né? Ai, aqui, ó. Vamos perguntar. Vou desligar pra perguntar se pode filmar, né? Depois eu ligo lá dentro. Ó, gente. Então, filmagem não pode ser feita, tá? Só fotografia. Então, o que que eu vou fazer? Como eu tô também treinando as fotos, eu venho um outro dia e faço foto e coloco no vídeo pra vocês aí. Faço um vídeo depois só com as fotos daqui, porque não dá pra filmar, né? Então, infelizmente, nós não vamos poder filmar. Acho que nem o museu pode filmar, né? Na verdade. Você pode fazer alguns flashes de filmagem, mas é para o... Tem que ter autorização pra pôr no YouTube e tudo. Então, não pode. Tem alguns que falam que tudo bem, né? Mas a maioria que eu vi até hoje, realmente não pode filmar dentro. Então, posso fotografar, mas não posso filmar. Deixa eu descer um pouquinho aquela ruinha ali. Ou não. Ai, quanta coisa bonita pra fazer foto, gente. Qualquer hora eu vou... A hora que tiver meu portfólio pronto lá no canal, lá no site, eu vou pôr o meu link aqui pra vocês conhecerem minhas fotos. Não tô pondo agora, porque além de ter poucas fotos, né? Ainda estão bem cruzinhas ainda. Não tá foto profissional, né? Eles já aceitaram porque a técnica dela tá... Assim, as configurações, tudo da máquina tá dando certo. Mas aquelas fotos maravilhosas, ainda vai tempo, né? Pra eu aprender. Vou dar um pulinho ali no mini preso, ver umas coisinhas que estão faltando em casa, pra variar, né? Adoro comer. Vou fazer uma foto... Vou ver se eu faço um vídeo a hora que eu chegar de alguma coisa cozinhando pra vocês. E vou lá na chinesa de novo ver uns negocinhos lá também. Gente, olha que doidinha que eu sou. Coloquei dois óculos de sol aqui, ó, achando que tava com óculos de grau. Ah, eu faço... Eu de manhã cedo, se eu acordo muito rápido, gente, eu fico uma barata tonta. Eu tenho que acordar, eu tenho que tomar meu café, eu tenho que ficar ali divagando na internet pra eu poder acordar. Essa história de acordar na brutalidade, que nem foi hoje ali com o moço batendo na porta, eu fico completamente desvairada. Eu não posso com coisa muito, assim, repentina. Daí eu fico acordar repentinamente. Eu fico totalmente tonta e sem saber o que eu tô fazendo. Então, eu acabei colocando dois óculos de sol aqui. Eu acho que até esqueci meu óculos de grau, vamos ver. Mas vou dar um pulinho ali no mini preço, porque eu só preciso comprar umas coisinhas mesmo e ali não precisa nem ver preço. Bora lá então, que eu acho que não vai poder filmar lá também.